Olá, bem-vindos a mais um momento à reflexão do Cefa. Aquele momento pequenininho, mas precioso, que chega na hora em que a gente está precisando ouvir alguma palavrinha de conforto para alegrar o coração. E nós vamos continuar a fazer a leitura daquele livro pequenininho também, que eu apresentei para vocês da vez passada. O Gotas de Esperança, do Lorival Lopes. Lembra dele? Então, hoje nós vamos fazer a lição 1, porque eu comecei com a lição 103, lembram? Pois é, então hoje nós vamos fazer a lição 1. Tenha ânimo, não desista, persista. Imite a corrente da água que escoa sem cessar, apesar dos empecilhos da marcha. Sorria, apesar de tudo. Sorrindo, não há mágoa que possa subsistir no seu coração. Esforce-se. Recorde que a vida, para ser verdadeira, precisa ter sido difícil. Ame o mais que possa. Com amor, será mais fácil vencer as dificuldades. Mas, lutar sempre, continuar sempre, é saber desfrutar o verdadeiro valor da vida. Queridos, a nossa vida é assim, cheia de altos e baixos, como a correnteza de um vio. Às vezes, a gente encontra pedras, pedaços de galhos, às vezes obstáculos pequenininhos. Outras vezes, obstáculos imensos, como um precipício, onde devemos cair, para depois, novamente, nos levantar. A nossa vida é isso. São momentos de dor, de sofrimento. Mas, atrás desses momentos de dor e sofrimento, nós também temos muitos aprendizados. E, no aprendizado, nós nos fortalecemos. Somos convidados a fazer uma reflexão daquilo que nós agregamos, trouxemos para dentro de nós. E que, nesses momentos, nós percebemos que não fazem falta. Mas, que outras coisas que deveríamos ter, essas realmente fazem a diferença. Às vezes, a dor é muito, muito difícil de suportar. E o coração pesa, e fica cabrunhado. E nós nos colocamos num processo de introspecção, como uma conchinha. Ficamos ali, recolhidinhos dentro da nossa concha. Esse momento não é um momento ruim. Ruim é a gente permanecer nessa circunstância. Então, quando chegar a esse ponto, é preciso saber identificar até que ponto essa condição está sendo benéfica ou maléfica para cada um de nós. Tudo passa, meus queridos. Graças a Deus, tudo passa. E o que vem, não vem só para nos fazer mal, só para nos derrubar, para nos prejudicar. Vem para nos ensinar, para nos fortalecer. E é preciso, então, compreender a lição que vem ali, atrás de cada obstáculo que surge no meio da nossa correteza. Lembremos do rio, que não para nunca, segue seu curso como deve seguir, e vence todos os obstáculos que estão no seu caminho. Nós somos esse rio. A nossa diferença em relação ao rio, que já está acostumado com esse percurso e com esses obstáculos, é que nós ainda não aprendemos a lidar com eles. E tampouco estamos aproveitando as oportunidades que esses obstáculos estão nos trazendo. Então, eu desejo para você, no dia de hoje, na semana inteirinha, que cada obstáculo que chegue até você, você tenha a oportunidade de refletir sobre ele e tentar perceber o que aquele obstáculo está lhe ensinando. O que é que você precisa modificar? Em que é que você precisa se transformar? Fica a dica para você. E nós vamos encerrar agradecendo. Agradecendo ao Pai. Pelo dia de hoje. Pelas oportunidades que esse dia há de nos trazer. Pelas belas lições que iremos aprender. E que seremos convidados a nos reformular. Obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Deus Pai. Pela vida. E pelos ensinamentos que essa vida, certamente há de nos oportunizar. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração. E muita paz. Até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto